Olá, meus amores! Eu sou Fran e sejam todos bem-vindos, tá bom? Pra quem não me conhece, né? Aqui estou, tá bom? Então, meus amores, se vocês chegaram agora, sejam todos bem-vindos, tá? E vocês que já estão aí comigo há um tempinho, tá? Continue aí que vocês sabem que aqui tem muita novidade, tá, gente? Estou trabalhando muito pra trazer bastante conteúdo pra vocês E lembrando, gente, que o vídeo de hoje é um vídeo bem rápido, tá? Bem rápido mesmo, só pra passar aqui pra dar duas dicas pra vocês, tá bom? Como diz no título aí, vocês já viram, né? No caso, vai ser quase duas respostas, né? Pra vocês aí tá conseguindo desenrolar, desenvolver e crescer nesse mundo do artesanato que é no crochê, né? Mas essa técnica pode ser usada, gente, pra outros artesanatos, não só para o crochê, tá bom? Então, a primeira dica, meus amores, é que eu faço, né? Então, eu quero que vocês também façam pra vocês tentarem. Nesse mundo, a gente tem que tentar de tudo. Se não dá certo, você muda pra outro, tá bom? Outra direção, né? Então, aqui, a dica de hoje, né? Pra você aí tá buscando o cliente, tá atraindo o cliente, tá conquistando mais clientes. Porque quanto mais clientes, mais faturamento a gente vamos ter, né? A cada mês. Então, pra poder a gente ter um bom faturamento por mês, a gente tem que ter bastante cliente, né? Porque nós, sem cliente, não somos nada, tá bom? Então, a primeira dica é, busque seu cliente aonde buscar. Vou dar essa dica pra você, especialmente. Busque, gente, aonde você for. Aonde você for, você leva algo de crochê, algo do artesanato que você faz pra você mostrar, oferecer, fazer a propaganda, tá? Você é o representante da sua empresa. Você é seu próprio representante. Você é representante, você é vendedor, você é empresário. Você é tudo, você é tudo. É diretor de marketing, diretor de vendas. Então, gente, nós somos mil e um utilidade. Então, se você é o seu próprio representante da sua marca, da sua empresa, então você faz o quê? Aonde você for, você leva um produto, tá? E você leva, mostra, faz a propaganda, oferece, tá bom? Então, tenta negociar, porque é assim que nós conseguimos. Aqui eu levo, eu não saio muito pra vender, mas meu esposo sai bastante. Onde meu esposo vai, gente? Se ele for pra qualquer lugar, tipo, se ele for numa bataria, ele leva a bolsa dele nas costas. E aí ele diz que é oportunidade, como ele mesmo fala, né? Na hora que ele tem uma oportunidade ali, às vezes aparece alguém e ele se aproxima e tenta vender. Eu, da mesma forma. Então, eu, quando eu saía mais pra vender, quando as minhas demandas de pedido eram menos, eu saía muito pra oferecer, tá? Depois que começou a crescer, eu não tive mais como sair. Então, devido assim, eu atendo pelo WhatsApp, atendo pelo message, atendo pelo direct do Instagram. Então, é muito, é... É muito, como eu posso dizer, é muita coisa pra mim resolver ao mesmo tempo, tá? Então, muitas das vezes eu não consigo responder vocês aqui. E já vou pedindo, né, perdão quando eu não respondo vocês, tá bom? Às vezes eu vejo a notificação. Quando é uma resposta, é uma pergunta mais urgente, eu vou lá dar resposta rápido, tá? Mas é muita gente comentando. E eu vou ter um tempo pra tirar um dia só pra responder vocês. Porque vocês é tudo aqui pra gente, né? Pelo menos pra mim, vocês é tudo. É como meus... Vocês inscritos é como os meus clientes, são tudo. É... Um YouTube sem inscrito não é nada, né? E um artesão, uma vendedora, uma empresa sem comprador, sem cliente também não é nada. Então, nós somos assim. Nós precisamos de vocês e como a gente também precisa do... Igual quando a gente precisa do cliente, né? Então, meus amores, o cliente é muito importante. Então, busque, tem que buscá-lo. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, aonde eu vou buscar aonde, tá? Então, vamos pra segunda dica. Aonde buscar o seu cliente? Olha, o seu cliente pode estar pertinho de você, onde você menos imaginar, tá? O seu cliente pode ser aquela pessoa, o badeiro, que você vai comprar na badaria. Pode ser as pessoas lá do mercado, em onde você faz suas compras. As pessoas da farmácia. As pessoas do postinho de saúde, a enfermeira, médico, dentista. A sua... Pra você, minha amiga, a sua ginecologista, se você tiver. Então, aonde você for, gente. Se você for no médico, você leva o seu crochê. Você oferece. Não tenha vergonha de oferecer. Porque o crochê é algo luxuoso. Eu acho o crochê um luxo. Eu dou muito valor a essa arte. Porque eu acho que crochê é uma coisa de Deus, gente. E a gente pega uma linha e faz algo maravilhoso. Então, não tenha vergonha de mostrar. Se orgulhe. Faça como eu. Tenho o maior orgulho, tá? E aqui em casa, meu esposo também é um orgulho maior do mundo pelo crochê. Ele, onde ele vai, ele oferece. Ele não tem vergonha. Ele acha lindo. Acha maravilhoso. Tá? E ele tenta passar isso para as pessoas. E aí, foi assim que a gente conseguiu adquirir bastante clientes, gente. Que eu trabalho com todo mundo agendado, com datas e dias para, né? Assim, o dia para entregar tudo bem direitinho. Porque senão eu não dou conta, tá? E tem gente que me quer recomendar algo para esse mês. Não dá. Às vezes eu encaixo. Às vezes não dá para encaixar. Porque é muito, muita coisa, gente. Que nem eu já falei para vocês no vídeo passado. Eu preciso de uma pessoa que me ajude, tá? Porque para vender, gente, as vendas estão a um estouro. Misericórdia. Graças a Deus, né? Mas, nessa pandemia, todo mundo em casa. As donas de casa, as meninas, as professoras. Eu tenho bastante amiga, cliente, professora. E esses dias o povo tudo em casa. E elas estão arrumando a casa. Quer trocar tudo. Quer trocar. Quer arrumar a casa. Já que não tem nada o que fazer em casa. Pelo menos eu não estou arrumando a casa. E eu estou achando muito bom. Tá? Assim, entre aspas, né? Estou vendendo bastante, né? Eu quero muito que essa pandemia passe logo. Mas, para mim, gente, essa pandemia não afetou em nada. Tá bom? Somente, assim, o fato de lazer. Que a gente não pode ir para uma praia. Não pode sair para uma petiçaria, né? E etc. Mas o resto está ótimo. Tá? E vamos seguindo em frente com fé. Mas, enfim, gente. O que eu quero passar para vocês é isso. Busque o seu cliente. Tá? Busque o seu cliente. Tá? Não importa se você vai para o dentista. Ah, você... Ah, eu não vou levar, não. Ah, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha, não, gente. Por quê? Tem umas meninas que me perguntam. Eu tenho vergonha de oferecer para pessoas que têm condições. Uma melhor condição. Gente, não tenha vergonha. Essas pessoas, se você conquistá-las, se você trazê-las para a sua lista de cliente, é quem vai te dar muito mais rendimento a cada mês. Ah, tem gente rica, mesmo muita rica mesmo, assim, que não compra. É peixeira, é chorona, fica ali, é... Quer comprar coisa barata, só que tem aquelas pessoas que têm condições financeiras que pagam, porque sabem o valor que é o seu trabalho. Mas, para ela dar o valor ao seu trabalho, você tem que mostrar isso para ela. Você tem que mostrar que o seu crochê é valorizado, que é uma peça única, exclusiva, trabalhosa. É uma coisa especial, tá? Então, você tem que passar isso para ela. Que, se você for lá com a peça, você pode passar uma semana fazendo essa peça. Mas, se ela... Você chega lá sem a propaganda, sem aquela conversa de vendedor, ela não vai dar valor. Então, você tem que chegar com uma boa conversa, né? E você tentar negociar, vender ali aquela peça, tentar trazer seu cliente para... Aquela pessoa para a sua lista de clientes. Então, meus amores, essas são as dicas de hoje, tá bom? Bem rápido mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, busque seu cliente aonde você for, gente. Pode ser uma farmacêutica, uma advogada, uma doutora, até um juiz. Se você tiver oportunidade de oferecer, ofereça, tá? Porque aqui nós oferecemos a todo mundo. E nós temos uma lista de clientes gigantesca do padrão de vida baixo, médio e alto. Então, aqui nós não escolhemos padrões de vida, né? Na classe social, a gente escolhe... A gente não escolhe cliente, a gente vai buscar cliente, tá? Não tem essa de você, ah, eu tenho vergonha de oferecer para uma pessoa que tem condições... Ah, eu não ofereço para uma pessoa mais humilde porque eu sei que ela não vai comprar. Engano seu. Pessoas humildes também te compram. Pessoas ricas também te compram. Então, se você for determinada, for atrás, você vai conseguir uma lista de clientes que você vai dizer misericórdia, igual a Fran falou, tá? Então, busque, gente. Busque o cliente e traga ele para a sua empresa, para a sua lista. Vocês acham que essas empresas grandes, elas conseguiram crescer como? Tá? Em busca do cliente. Primeiramente, né, foi em busca do cliente com um produto de qualidade. Então, vocês procurem fazer produtos de qualidade, bem feito, bem acabado, com cores bonitas, tá? Não adianta você colocar uma cor horrível, gente. Porque é horrível que eu digo assim, você coloca umas cores sem noção, fazer uma peça com cores sem noção, tá? Porque você achou bonito. Não, você tem que procurar cor, assim, vamos supor, pessoas ricas. Vou só dar um exemplo aqui a vocês. Um advogado, ela gosta de que cor? Um begezinho, um cremezinho, um bordô, uma corzinha crua, tá? Ela não vai comprar um tapete rosa para pôr na frente da sala. Ela não vai comprar um tapete verde para pôr na sala. Então, gente, a gente tem que se basear, assim, na tendência da moda. O que fulano gosta? O que fulano veste? Quando você chegar para bordar um cliente, você repara, dê uma visualizada no cliente. Porque ali você vai ter uma noção. É tipo, quando eu vou oferecer alguma coisa, algum acessório a alguma pessoa, eu vejo assim, pronta a bolsa. Se ela gosta de marrom, bege, preto, vermelho, então você já ali, pela bolsa da sua cliente, você já tira uma... Ah, ela gosta dessa cor. E aí você vai focar nas cores que ela gosta, você vai produzir alguma coisa, vai mostrar ela, vai ter outra oportunidade de mostrar. Então, tudo é oportunidade. Então, busque seu cliente, tá bom? Busque trazer ele para a sua lista de clientes para você poder estar ali, ter uma demanda de pedidos, de vendas mensalmente. Tá bom, meus amores? Então, deixo aqui o meu recadinho, tá? E mais uma vez, muito obrigado a vocês aí que assistem o meu conteúdo. Fica todos com Deus, tá? Só lembrando, não esqueça do joinha, tá, meus amores? Que é muito importante o joinha para a gente aqui, tá? Então, é isso, até o próximo vídeo.